18 estudantes morrem num acidente com um ônibus no litoral paulista. Após o encontro, empresários e governo apostam na retomada do crescimento. Mulher de Eduardo Cunha vai responder por lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Cravações da Polícia Federal indicam que diretores da Vale sabiam do risco da barragem de Mariana. Irmão do ex-governador Garotinho é preso por cárcere privado e exploração sexual de menores. E os erros médicos na correria das emergências dos hospitais. Boa noite. São Paulo montou uma força-tarefa para ajudar no reconhecimento e na liberação dos corpos das vítimas do acidente com um ônibus lotado de estudantes na rodovia Mogibertioga. O motorista e 17 universitários morreram. Há ainda 17 feridos internados em hospitais da região. As causas do acidente estão sendo investigadas. A imagem do ônibus impressiona. Nele estavam cerca de 40 estudantes que voltavam de universidades de Mogi das Cruzes e iam para casa em São Sebastião, no litoral paulista. Este carro passava pelo local e gravou as primeiras imagens antes do socorro chegar. Meu Deus, foi uma flitada. Meu Deus, tem um de universitário, velho. Eram quatro ônibus que seguiam em comboio. Ao fazer uma ultrapassagem, um dos motoristas perdeu o controle da direção. O ônibus tombou muito antes de se chocar aqui. Exatamente naquela curva, veio se arrastando até cair na vala e bater nesse paredão de pedra. O choque nessas rochas que aumentou a gravidade e provocou a morte dos estudantes. O resgate dos corpos foi demorado. A pista ficou oito horas interditada. Durante o trabalho de resgate, um susto. O repórter Rodrigo Garavini flagrou outro acidente. O motorista perdeu o controle, bateu no carro, no corpo de bombeiros aqui. Não houve feridos. O motorista bombando o freio e não conseguiu me segurar. Parentes e amigos dos estudantes foram até o local em busca de notícias. Tem um amigo da gente aí dentro que está passando informação para a gente. O acidente pode ter sido causado por uma conjunção de fatores. Entre eles, uma possível pane mecânica, principalmente nos freios. Pelo traçado da pista, que é cheia de curvas e bastante perigosa. E pela imprudência do motorista. Testemunhas afirmam que ele estava em alta velocidade. E teria cometido algumas irregularidades durante uma ultrapassagem. Ele teria ultrapassado no trecho proibido, como indicam as duas faixas contínuas na pista. Pais de alunos já tinham sido alertados pelos filhos sobre a conduta do motorista durante as viagens. Ele estava correndo demais. Tem gente que até desistiu de pegar ônibus com ele para pegar outro. Os alunos falavam que eles viviam tirando racha aí com os ônibus na rodovia. E não queriam disputar. Com eles dentro? Com eles dentro. O motorista, que também morreu no acidente, trabalhava havia dois anos na empresa. A extensão do dano no ônibus vai atrapalhar um pouco a causa do acidente. Não descartamos que o motorista possa ter dormido. Pelo que eu visualizei no local, um pequeno excesso de velocidade, mas não que tenha sido o fator determinante do acidente. Então é montar esse quebra-cabeça para saber o que aconteceu. A maior parte das vítimas era estudante de três universidades de Mogi das Cruzes. Todos os dias, os alunos subiam a serra de ônibus. Os velórios estão divididos em ginásios de São Sebastião, no litoral, onde os jovens moravam. Um sonho de anos interrompido na volta para casa. Ao reconhecer o corpo do irmão no IML, Francisco e a família entraram em desespero. Damião Nunes tinha 33 anos, foi cozinheiro, pedreiro e queria melhorar de vida ao entrar para a faculdade de engenharia civil. Janaína, estudante de farmácia, completaria 21 anos no fim do mês. A festa surpresa para ela já estava organizada. Os pais montaram um apartamento para ela morar em Mogi, para ficar mais fácil para ela. Para ela não ter que ficar fazendo esse trajeto todos os dias. Mas infelizmente... Camila cursava o último ano de publicidade. Aqui, nessa Casa Amarela, vivia a Camila, de 24 anos. Nessa mesma rua, cerca de 50 metros à frente, o Rafael, de 18. E também nesse bairro, Barra do Saí, em São Sebastião, outros três jovens universitários, vítimas fatais desse acidente de ônibus. Eles eram amigos, seguiam todos os dias juntos para a faculdade. Por isso, a comunidade aqui está em luto. Eu tive bastante amigos, minha prima, minha cunhada. Era todo mundo junto, né? Porque, querendo ou não, cresceu todo mundo perto um do outro. Se não cresceu perto, todo mundo se conhecia. Entre os mortos no acidente na rodovia Mogi Bertioga, pelo menos 11 eram moradores de Juqueí, uma praia abadalada de São Sebastião. Todos os dias, o grupo de universitários pegava o ônibus fretado nesse ponto. Todo dia que eu saía do trabalho, eu pegava eles aqui no ponto, né? Você via a turma alegre deles quando se encontravam aqui no ponto. Todos os dias. Eles serão velados juntos nesse ginásio. O motorista do ônibus, Antônio Carlos da Silva, de 37 anos, também faleceu. Os sobreviventes foram levados para hospitais do litoral e também para a cidade de Mogi das Cruzes, no interior paulista. Era cedo quando Marlene recebeu uma ligação para vir até esse pronto-socorro. Sabendo da tragédia, pensou que poderia ter perdido o filho. Ele está, assim, bastante machucado, mas graças a Deus não foi pior. Sinto muito as mães que perderam os outros também, né? O rapaz, assim como a maior parte daqueles que estavam no ônibus, morava no litoral, mas estudava em Mogi das Cruzes. As bandeiras a meio-mastro na universidade revelam a dor da perda. Eram jovens, estudantes, sonhadores. A universidade inteira se comoveu. Para Bruno, aluno de engenharia civil, a quinta-feira amanheceu de luto. Ele conhecia um casal de namorados que estava no ônibus. Demorou para cair a ficha. Eu fiquei a noite inteira querendo saber a informação, por ser conhecido principalmente. Esta era uma semana de provas para os estudantes, o que explica o ônibus estar lotado. A maioria das vítimas estudava nessa universidade. A instituição decretou luta oficial por dois dias e suspendeu as atividades acadêmicas. Além de uma vida interrompida, é um sonho interrompido, é o futuro do nosso país. A gente perdeu um futuro e não tem o que conforte essas famílias. Com certeza não tem o que se possa dizer. Uma estudante que morreu no acidente estava matriculada nesta outra universidade. Por aqui, um plantão psicológico tentará dar forças aos que precisam seguir em frente. É uma palavra de conforto neste momento tão triste. Para familiares, mas também para os nossos alunos. E você convive com o aluno durante um semestre, dois semestres, e de repente ele pode não estar mais ali ao seu lado. A tragédia acontece há exatamente 44 anos de um outro grave acidente envolvendo universitários de Mogi das Cruzes. No dia 8 de junho de 1972, mais de 20 estudantes morreram. Um choque entre trens. Uma triste coincidência que marca mais uma vez a vida acadêmica da cidade. A polícia não chegou resgate, não chegou ninguém, tem muita gente morta, muita gente chorando, tem muita gente gritando para sair de dentro do ônibus, gente. Gente, que horror! Vamos agora conversar ao vivo com a repórter Fernanda Burger, que está num ginásio na praia de Juqueí, onde serão veladas 11 vítimas. Fernanda, boa noite. Os corpos já chegaram no local? Boa noite, Celso. Olha, os corpos começaram a sair do Instituto Médico Legal de Guarujá no início da noite, mas ainda não chegaram aqui no litoral norte. Dos 18 mortos, 15 serão velados aqui no litoral. Outros três serão encaminhados para outras cidades. Aqui nesse ginásio, na praia de Juqueí, deve acontecer o maior velório coletivo de 11 jovens. A prefeitura já montou toda a estrutura, há uma grande movimentação de familiares e também de amigos dessas vítimas aqui dentro do ginásio e também do lado de fora. Esse velório coletivo deve acontecer durante toda a madrugada e os sepultamentos estão marcados para amanhã a partir das 9 horas. De São Sebastião, Fernanda Burger. Obrigada, Fernanda. Vamos falar de um outro assunto agora. 12 pessoas foram presas em campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, acusadas de exploração infantil e cárcere privado. Entre os detidos está o irmão do ex-governador, Antony Garotinho. Agentes do Ministério Público cumpriram 12 mandados de prisão. Os presos foram encaminhados para a delegacia, no centro da cidade. A sentença condenou empresários, políticos e um policial militar no caso que ficou conhecido como Meninas de Guaruz. Entre os crimes cometidos estão o de estupro de vulnerável, cárcere privado e exploração sexual. Entre os réus está o ex-vereador e ex-deputado Nelson Naim Matheus de Oliveira, irmão do ex-governador Antony Garotinho. Ele foi condenado a 12 anos de prisão, mas a sentença cabe recurso. O caso Meninas de Guaruz começou a ser investigado em 2009. Segundo as investigações, os réus mantinham e exploravam sexualmente crianças, adolescentes e jovens. Esses programas eram realizados não só em campos, mas também em outros municípios da região. Em um imóvel de Guaruz, as vítimas eram mantidas, trancadas, sob vigilância constante e ainda obrigadas a usar drogas. Também foi imputado a alguns dos acusados o crime de tráfico de drogas, consumo compartilhado de drogas. Este advogado está na defesa de dois réus e diz que não concorda com as prisões. Não há nos altos provas, não há nos altos elementos que levem a este juízo de valor. A atleta de tiro esportivo é baleada na cabeça ao tentar fugir de assalto na zona norte do Rio de Janeiro. Ela está internada em estado grave. Seria o trajeto para mais um dia de trabalho. Mas a sargento da marinha, Ana Paula Cota, não conseguiu chegar. No meio do caminho, ela tentou fugir de bandidos e perdeu a direção do carro. Quatro tiros foram disparados. Um deles atingiu a jovem de 27 anos. O pai de Ana Paula chegou ao local assustado. Estou até nervoso ainda. A ficha ainda não caiu ainda. A violência está demais, está demais. Ana Paula foi levada para o hospital. Até agora, a polícia não identificou nenhum dos suspeitos. A avenida onde aconteceu o crime é uma das principais da zona norte do Rio e também uma das mais perigosas da região. Só este ano, 850 carros foram roubados aqui. 300 a mais do que no ano passado. Os criminosos usam este trecho para fazer uma espécie de falsa blitz. Eles fecham a rua, obrigam os carros a parar e realizam roubo. No fim de semana, um casal com uma criança teve o carro roubado no mesmo local, mas conseguiram escapar. Ana Paula Cota é atleta do tiro esportivo. Ela participou do evento teste dos Jogos Olímpicos do Rio, mas não conquistou a vaga. No fim do dia, passou por uma cirurgia para retirar a bala. O estado de saúde dela é grave. Agora uma informação grave e exclusiva. O Jornal da Record teve acesso ao relatório final da Polícia Federal de Minas Gerais sobre o rompimento da barragem da Samarco, em Mariana. A investigação descobriu que os riscos da barragem eram conhecidos dos executivos e que a empresa Vale despejou um terço da lama que fez a barragem romper. O relatório final tem mais de 500 páginas e aponta erros graves dos responsáveis pela barragem muito tempo antes do rompimento. A Polícia Federal teve acesso a e-mails e mensagens trocados entre membros da diretoria da Samarco. Numa conversa via e-mail, dois meses antes do rompimento, o diretor de operações, Kleber Terra, avisou o presidente Ricardo Vescovi que havia uma trinca na barragem. Bem antes, em 2012, Kleber já havia falado com o gerente-geral de projetos, Germano Lopes, sobre a possibilidade de rompimento da barragem. Eles discutiram o que fazer com a população de Bento Rodrigues. Chegam a pensar em comprar as casas do distrito. Kleber diz que os colegas estão exagerando na avaliação dos possíveis danos nas estruturas em caso de rompimento. E Germano Lopes responde que eles deveriam excluir os estudos de ruptura na documentação do licenciamento ambiental. A diretoria recebia informes de todos os problemas que aconteciam na Samarco. Isso já está provado nos autos. De acordo com o relatório, a Samarco era subordinada à Vale sobre o quanto seria despejado em fundão e não havia controle do volume de rejeitos. Na época do rompimento, ainda segundo a investigação, 27% da lama que estava na barragem vieram da Vale. Como no local uma falha geológica, a Samarco só poderia aumentar a altura da barragem entre 5 e 10 metros por ano. Mas a mineradora acrescentava entre 13 e 15 metros na estrutura anualmente. Essa barragem foi alteada muito acima do recomendado de 2013 para cá. Agora, além das empresas Vogue BR, Samarco e Vale, já são 8 pessoas indiciadas. Entre elas, o presidente licenciado da Samarco. A Polícia Federal disse que não achou necessária a prisão preventiva dos indiciados, pois não há risco de fuga e todos apresentaram a documentação necessária. Agora, o inquérito vai direto para o Ministério Público Federal. A tragédia em Mariana foi a maior da história do Brasil. 19 pessoas morreram no desastre e 725 pessoas ficaram desabrigadas. Em nota, a Samarco disse que todos os seus monitoramentos seguem as exigências legais. A Vale negou qualquer responsabilidade pela gestão da barragem de Fundão e disse que, na média dos últimos três anos, destinou aproximadamente 5% do volume total de rejeitos na barragem. Um exame apontou pólvora na mão do garoto que foi morto numa perseguição policial em São Paulo. Mas o laudo não é conclusivo. Segundo os peritos, uma arma recém-utilizada encostada na mão poderia influenciar o resultado. A polícia ainda investiga se a cena do crime foi alterada. E a testemunha, que disse ter ouvido um disparo, em depoimento, não soube precisar de onde partiu o tiro. A Polícia Civil do Rio de Janeiro desarticulou duas quadrilhas que agiam na capital e na Baixada Fluminense. Entre os presos estão um PM e duas mulheres. Além do comércio de drogas, os criminosos também roubavam cargas de cigarros eletrodomésticos e cosméticos. E ainda no Rio, o governador em exercício Francisco Dornelis anunciou um pacote para reduzir o rombo financeiro do Estado. Cinco das 25 secretarias foram extintas e parte dos programas sociais suspensos. Governo e empresários estudam medidas que possam diminuir a burocracia e facilitar as exportações. A intenção é animar o setor produtivo a tirar planos das gavetas e voltar a investir no país. E hoje, com a posse do novo presidente do Banco Central, a equipe econômica está completa. O resultado do primeiro encontro do novo governo com 200 dos maiores empresários do país pôde ser sentido horas depois. No evento que se seguiu à reunião no Palácio do Jaburu, os convidados mostraram confiança na breve redução da taxa de juros. Hoje, em 14,25%, para o presidente Temer, confiança é a palavra-chave. Nós temos que trabalhar duro. Nós temos que trabalhar muitíssimo ao longo desse período e confiamos, né? E esperamos, para usar a palavra confiança e esperança mais uma vez, que nós vamos conseguir. A principal aposta continua sendo a exportação. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, promete agir junto ao BNDES em busca de estímulo para o setor. Também garante que é possível dar respostas rápidas para as demandas empresariais, inclusive com medidas que independem de mudanças na lei. Muitas das travas do setor produtivo, Paulo Skaff, podem ser resolvidas apenas com boa vontade política, ministro Padilha, pois são questões normativas e regulamentadoras. Com menos burocracia e custos mais baixos, é possível produzir muito mais e melhor e ampliar os investimentos também. O ministro da Fazenda confirma o início de uma retomada da disposição de investir. Eu tenho recebido um número enorme de pedidos de visita de, por exemplo, presidentes de empresas globais que falam, não, nós estamos considerando a hipótese de tirar da gaveta e reavaliar os planos de investimento do Brasil que estavam aqui engavetados já nos últimos anos. No Congresso, a reabertura do diálogo com o setor produtivo gerou expectativa favorável. Este início de diálogo, acho que é um chamamento do presidente Michel Temer, dizendo sociedade, venha cá que eu quero escutar, que até agora eu não estou escutando a voz de vocês. As coisas estão mudando no sentido de que haja mais confiança de investimentos, porque sem investimentos não há emprego. No Rio, o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços discutiu com representantes do setor exportador medidas de redução de prazos e de burocracia. Nós já estamos constituindo um grupo de trabalho para que a gente possa diminuir o custo do Brasil e para que a gente possa avançar. Medidas de curto prazo são essas medidas que eu já acabei de dizer, por exemplo, de rediscutir certas normas que atrapalham o setor produtivo, que atrapalham o empresariado como um todo. E muitas das vezes, ao invés de proteger o trabalhador, ela acaba gerando mais desemprego. O governo conseguiu dar mais um passo importante para a votação dos temas econômicos. A aprovação do regime de urgência para votar na semana que vem na Câmara, o projeto que fixa critérios técnicos para a escolha dos dirigentes dos fundos de pensão e das estatais. A medida é considerada prioritária pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que hoje completou a equipe econômica com a escolha de Ilan Goldfein para a presidência do Banco Central. A assinatura do termo de posse foi fechada para a imprensa e sem cerimônia ou discursos. Escolhido por Meirelles, Ilan Goldfein assume com a missão de trazer a inflação de volta para o centro da meta, que é de 4,5%. A seguir, mulher de Eduardo Cunha vai responder na Lava Jato por lavagem de dinheiro e evasão. E ainda hoje, na nossa série especial, nas emergências dos hospitais, a pressão e o estresse facilitam a ocorrência dos erros médicos. A mulher do presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha, agora é ré na Operação Lava Jato e vai ser julgada pelo juiz Sérgio Moro. Moro considerou que Cláudia Cruz teria se beneficiado de propinas que Cunha recebeu por contratos da Petrobras. Segundo os procuradores da Lava Jato, Cláudia Cruz foi beneficiária de parte da propina que Eduardo Cunha recebeu por intermediar um contrato da Petrobras para explorar petróleo em Benin, na costa da África. Um negócio que só causou prejuízos à estatal. De acordo com as investigações, Cláudia tinha plena consciência dos crimes que praticava e é a única controladora de uma conta na Suíça por meio da qual pagou despesas de cartão de crédito do exterior superiores a um milhão de dólares. Extratos dos cartões de crédito de Cláudia mostram que ela gastou em lojas de grifes caras. Um dos registros é de uma compra de mais de 7 mil dólares em uma loja da Chanel, em Paris. Há ainda compras em outras cidades, sempre de valores altos, em Roma, Lisboa e Dubai. Dinheiro público foi convertido em sapatos e roupas de grife. A denúncia contra a mulher de Cunha é um desdobramento de uma das investigações sobre o presidente afastado da Câmara em Brasília. Como tem foro privilegiado, o processo corre no Supremo Tribunal Federal. Mas os procuradores garantem que os mesmos indícios contra Cláudia Cruz também valem para Eduardo Cunha e que o deputado deve responder pelos desvios. Em nota, Eduardo Cunha disse que a conta da esposa no exterior segue a legislação brasileira e que a origem dos recursos nela depositados não vem de quaisquer recursos ilícitos ou recebimento de vantagem indevida. Hoje, o presidente afastado da Câmara pediu ao ministro do STF, Teori Zavascki, o direito de se defender no próprio tribunal antes da decisão sobre o pedido de prisão da Procuradoria-Geral da República. Eduardo Cunha terá um prazo de cinco dias a contar da notificação para apresentar defesa prévia no Supremo. Partidos aliados do governo e até da oposição estariam fazendo um acordo para livrar os principais líderes do PMDB da prisão, caso o pedido feito pelo Procurador-Geral da República seja aceito pelo Supremo Tribunal Federal. O presidente do Senado negou o acordão para livrar os PMDBistas. Além dele, o senador Romero Jucá, o deputado Eduardo Cunha e o ex-presidente José Sarney tiveram pedidos de prisão. Nós não temos sequer informação sobre o conteúdo das delações. Como pensar em preparar acordo? Isso é uma coisa absurda e inusitada com uma histeria que nós vivemos. Se o STF acatar os pedidos, os parlamentares serão presos. Mas a palavra final é do plenário do Senado. Cabe aos senadores decidirem se mantém ou não Renan Jucá na cadeia. No Senado, a avaliação é que as prisões não serão mantidas porque o conteúdo das gravações do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, não sustentaria os pedidos do Procurador-Geral, Rodrigo Janot. Para nós que não sabemos o que é que fundamentou, se apenas as gravações ou se outros aspectos da delação ou se documentos surgiram. Sem sabermos isso, fica muito difícil fazer esse julgamento se foi uma medida acertada ou não. A próxima sessão da comissão que analisa o impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff só volta na semana que vem. Hoje os trabalhos foram suspensos porque o depoimento das testemunhas só terminou de madrugada. Na sessão que acabou depois das duas da madrugada, o auditor do Tribunal de Contas da União contou que o crime de responsabilidade ficou evidente com as pedaladas fiscais. Eu não acreditava que eu estava diante daquela situação de tal sorte que ao receber o contraditório, os argumentos da outra parte me davam um frio na barriga tão grande. O senador Raimundo Lira transferiu para a próxima segunda-feira a continuação dos depoimentos de outras testemunhas. Além do processo de impeachment, a cúpula petista tem novas preocupações. Reportagem do jornal O Globo revela que em depoimento à Lava Jato, o engenheiro polonês Zuiz Kornik, representante de um estaleiro que prestava serviço a Petrobras, pagou 4,5 milhões de dólares à campanha de Dilma em 2014. O pedido de colaboração teria sido feito pelo ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, João Vacari Neto, e os valores depositados numa conta do marqueteiro João Santana na Suíça. A presidente afastada nega e disse que a contabilidade da campanha foi declarada à Justiça Eleitoral. E no Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello encaminhou ao juiz Sérgio Moro um pedido da Procuradoria-Geral da República para investigar Jax Wagner. As suspeitas de Rodrigo Janot podem estar relacionadas a doações de campanha de Wagner para o governo da Bahia. O ex-ministro também nega irregularidades. A polícia esteve em uma das casas onde, de acordo com as investigações, a vítima do estupro coletivo na Zona Oeste do Rio passou a noite com três jovens após um baile funk. E refez o trajeto até o local conhecido como Abatedouro, onde foi feito o vídeo divulgado na internet. Novas informações levaram a polícia de volta ao Morro São José Operário na Zona Oeste do Rio. O objetivo era chegar à casa onde a vítima foi encontrada pelos traficantes. Segundo a delegada, a residência onde o estupro coletivo começou era a peça que faltava para concluir a investigação. Onde a adolescente estaria dormindo quando foi levada para o chamado Abatedouro e verificar a distância, o percurso que eles fizeram do local até o Abatedouro. Abatedouro é como os traficantes chamam outra casa, onde a vítima foi abusada por dois grupos em dois dias seguidos. A distância entre as duas residências é de apenas 90 metros. A delegada responsável pela investigação informou que vai ouvir novamente a vítima, porque novos fatos precisam ser esclarecidos. Algumas dúvidas surgiram com a conclusão da perícia no celular de um dos suspeitos e com a localização da casa onde a adolescente foi encontrada pelos traficantes. O depoimento deve ser feito por videoconferência, uma vez que a vítima encontra-se sob proteção policial e em local ignorado. A data ainda não foi definida. A sexta-feira será gelada e com risco de neve nas Serras Gaúcha e Catarinense. A combinação de temperaturas abaixo de zero e muita umidade faz com que as gotas de chuva se transformem em flocos congelados. Os termômetros podem chegar a 5 graus abaixo de zero na Serra Catarinense e pode nevar também na madrugada de sábado. O dia será de sol no centro-sul do Brasil e no interior do Nordeste. Bancadas de chuva atingem a área entre Espírito Santo e a região norte e esta parte do Nordeste. A tarde mesmo com sol, a máxima não passa dos 20 em São Paulo e faz 26 em Cuiabá. Em Porto Alegre, dia gelado e com chuva isolada, mínima de 5 e máxima de 15. Já no Recife, 30 graus. Em Manaus, 33. No Rio de Janeiro, faz muito frio. Mínima de 12 e máxima de 21. Com o país sob forte segurança, a polícia de Israel prendeu hoje um militante que colaborou com o atentado em Tel Aviv. Ainda de luto, funcionários do restaurante onde aconteceu o tiroteio voltaram a trabalhar. As imagens das câmeras de segurança mostraram o momento em que os dois terroristas abriram fogo. Quatro pessoas morreram e seis ficaram feridas. Escapei por pouco. Desabafou essa testemunha. O Mercado Sarona é um shopping a céu aberto, bem no centro de Tel Aviv. Por isso, está sempre cheio não só de civis, mas também de militares. Aqui do lado, fica o Ministério da Defesa e o Quartel General do Exército de Israel. Um atentado nesse local, tão perto dos militares, levou o governo a tomar fortes medidas de segurança. Mais batalhões do Exército foram deslocados para a Cisjordânia, de onde vieram os terroristas. Cerca de 80 mil vistos de entrada de palestinos em Israel foram cancelados. Na véspera da Eurocopa, a França enfrenta greves e protestos. Manifestantes invadiram uma estação de trem em Paris. Eles são contra a nova lei trabalhista aprovada pelo governo. O lixo se acumula pelas ruas com os garis em greve e pilotos de avião confirmaram uma paralisação para o fim de semana. Você vai ver a seguir Maradona e Pelé se reencontram em Paris e selam a paz. E também na série especial nas emergências, os erros de diagnósticos que põem em risco a vida dos pacientes. Eleições americanas. O presidente Barack Obama declarou apoio a Hillary Clinton na reta final das primárias, democratas e republicanos tentam agora unificar os partidos. Nunca houve alguém tão qualificado para ocupar este cargo. Assim, o presidente Barack Obama oficializou o apoio à ex-primeira-dama Hillary Clinton logo após um encontro com o senador Bernie Sanders. Ele promete levar a batalha pela nomeação democrata até a convenção do partido em julho, mas garantiu vai fazer de tudo para derrotar Donald Trump. Ou seja, vai apoiar Hillary. É só uma questão de tempo. Os democratas precisam unificar o partido para enfrentar as eleições em novembro. Os republicanos enfrentam o mesmo desafio com um agravante. Donald Trump provoca tanta polêmica que muitos doadores tradicionais se recusam a financiar a campanha do milionário. Muita gente duvida que ele consiga arrecadar o suficiente para se eleger. Um bilhão de dólares. Mas hoje, já provocou a adversária com um apelo aos colegas de partido. Obama acaba de apoiar a trapaceira Hillary. Ele quer mais quatro anos de poder. Se existe algo que os republicanos gostam ainda menos do que Trump, é a ideia de ver outro democrata no poder mais quatro anos. Depois de cinco dias de apuração, Pedro Pablo Kuczynski foi eleito novo presidente do Peru. O economista de centro-direita venceu com 50,12% dos votos. Apenas 40 mil a mais do que a adversária Keiko Fujimori, filha do ex-presidente Alberto Fujimori, preso por corrupção. Kuczynski disse que quer unir o país. Em 16 anos, esse foi o resultado mais apertado de uma eleição no Peru. Flagrante de assalto na zona sul de São Paulo. Os ocupantes do carro são rendidos pelos assaltantes. Logo, outro veículo também é abordado. Mas o motorista reage e dispara. O ladrão também atira e foge. Os dois homens que descem do veículo são policiais. Eles percebem que o outro assaltante continua roubando e tentam prendê-lo. O ladrão atira e também foge. Um PM foi ferido no braço. Em contagem região metropolitana de Belo Horizonte, câmeras registraram uma briga que terminou com a morte de um jovem. O caso aconteceu há dois meses. Dois policiais militares são suspeitos da agressão. Eles estão presos e um terceiro homem envolvido no crime está foragido. Nos Estados Unidos, milhares de pessoas participaram hoje do funeral do ex-boxeador Mohamed Ali. A cerimônia muçulmana contou até com a presença do presidente turco Tayyip Erdogan. Todos tentavam registrar o último adeus à lenda do boxe. Amanhã será realizada uma celebração ecumênica. Pelé e Maradona juntos abraçados em um jogo beneficente em Paris. Nesse encontro inusitado sobrou para outro craque, o argentino Messi. Pelé caminhando com dificuldade com a ajuda de uma bengala e Maradona apareceram de mãos dadas. Se abraçaram e prometeram o fim das brigas entre ambos. Mas na conversa, sem perceber que o microfone estava aberto, Maradona alfinetou o Lionel Messi quando foi perguntado por Pelé se ele conhecia o jogador pessoalmente. Pelé e Maradona foram os técnicos na partida com a participação de ex-jogadores e que terminou em 8 a 8. E o leilão dos objetos de Pelé terminou hoje em Londres, na Inglaterra. O leilão durou 3 dias e arrecadou cerca de 17 milhões de reais. A cópia da taça Gilles Guimê que a FIFA entregou a Pelé por ser o único jogador a ganhar 3 copas foi o objeto mais valioso e atingiu aproximadamente 2 milhões de reais. Agora nossa série especial boa parte dos erros médicos ocorre nas emergências dos hospitais um local onde o estresse e a pressão testam a habilidade dos médicos. O problema é que a maioria dos profissionais que trabalham nos pronto-socorros está em começo de carreira. Eu estava com o braço assim já. Foi um deslize um tropeço na estação de metrô. Então eu caí o lado direito machucou o meu lado direito minha mão meu punho meu cotovelo meu ombro Márcia Márcia foi levada a um pronto-socorro o médico fez o raio-x mas não encontrou nada foi só um tombo e vim embora com a minha mão doendo e depois de uns 10 dias minha mão continuou doendo aí eu fui procurar outro médico e falou que podia estar com uma fratura mesmo e podia calcificar o meu dedo Por causa da falta de habilidade do médico que fez o primeiro atendimento a recuperação de Márcia deve levar mais tempo um fardo para a dona de casa que agora tem dificuldade em fechar as mãos e que depende delas para sobreviver Márcia lava e passa para fora falta de atenção assim um pouco caso um pouco caso de olhar no raio-x porque ele como médico quanto tempo ele deve ter na profissão dele entendeu o plantonista não viu a fratura no raio-x No caso de Jairo o médico nem chegou a olhar o resultado do exame ele tinha 41 anos e um histórico de infarto um mês depois de ter feito um cateterismo e uma angioplastia Jairo sentiu dores no peito e foi ao posto médico O médico falou então você faz um elétrico fez o elétrico e deu na bomba dele o resultado do elétrico falou assim como amanhã você tem cardiologista que era no dia seguinte você leva o resultado para ele vê e fala essas dores que você está tendo é por causa do seu trabalho Cerca de meia hora depois de ter sido atendido Jairo foi trazido de volta ao posto de saúde de onde provavelmente não teria sido liberado se o médico se o médico tivesse examinado o eletrocardiograma que indicava que Jairo estava sofrendo um ataque cardíaco se o médico tivesse olhado o elétrico e tivesse visto que deu alterações acentuadas e mandasse ele para a UTI talvez nós não estaríamos aqui contando essa história eu me lembro perfeitamente que eu fiz assim doutor eu não quero saber uma hora atrás eu quero saber agora como Jairo está está morto ali dona chocada com a frieza do médico a família que vive em Americana no interior de São Paulo entrou na justiça contra ele ele é perigoso porque ele dá uma injeção e manda o paciente embora um paciente que está infartado isso não é um atendimento próprio para um médico o processo ainda está em andamento é por essa porta que entram os casos mais urgentes os que exigem mais agilidade no tratamento no pronto-socorro minutos podem ser decisivos o diagnóstico tem que ser certeiro e o tratamento rápido mas nem sempre os médicos que estão na linha de frente dessa batalha são os mais experientes em geral são residentes ou jovens na profissão e são eles que precisam lidar com a pressão da emergência os ambientes superlotados com macas no corredor acaba repercutindo na qualidade do atendimento médico a medicina ela tem que fazer a sua parte no sentido de uma qualificação exemplar de uma postura ética exemplar porque nós estamos falando de vidas que dependem de um bom atendimento médico o pronto-socorro é um dos pontos mais sensíveis de um hospital onde as situações de emergência podem levar ao erro o pronto-socorro virou na verdade o grande funil porque você tem um doente muito grave sendo cuidado junto com um doente que teoricamente não deveria estar ali ele deveria estar sendo atendido no sistema primário de saúde porque ele tem uma dor lombar então na verdade o sistema de saúde no Brasil está de pernas para o ar de tudo o que aconteceu comigo no pronto-socorro de uma das maternidades mais conceituadas de São Paulo esta funcionária pública foi vítima de um erro de diagnóstico Karina estava no sexto mês de gravidez quando sentiu dores na parte inferior da barriga e na perna era madrugada e a médica plantonista não fez um exame clínico ela não me examinou aonde eu estava dizendo que estava com dor ela fez o praxe que é o toque ouviu o coração só mas aonde eu senti a dor que eu mostrei para ela ela nem ligou tanto que ela chamou de inconclusiva dor inconclusiva Karina foi para casa com remédios para infecção urinária como a dor continuou ela seguiu para outro hospital também particular e fez os mesmos exames mas lá o médico deu outro diagnóstico apendicite o que mais me deixou preocupada é com essa falta de tato humano de você dar ouvido para aquilo que a pessoa tem para lhe dizer você dá atenção onde é que dói então deixa eu tocar onde é que dói dá atenção para essa pessoa ouve o que ela tem respeita a queixa dela ela não respeitou a minha queixa a cirurgia era urgente e de risco porque Karina poderia entrar em trabalho de parto com o bebê ainda muito pequeno mas tudo correu bem tudo bem como é que eu queria aqui Larissa é a mais ansiosa pela chegada da irmã eu vou amar muito ela o deslize de uma médica por pouco não acabou com a alegria da família que em poucos dias vai ficar maior o Jornal da Record de hoje termina aqui as reportagens desta edição estão no R7 Play fique agora com o Câmera Record que as vésperas do dia dos namorados descobre o primeiro amor dos famosos a gente te espera amanhã aqui no JR uma ótima noite boa noite até amanhã e aí e aí Tchau, tchau.